Olá, Brasil! Olá, amigos! Olá, meus amigos! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no JNTV. Vamos falar sobre o processo de trasquiotomia, ou seja, ventilação mecânica, o método de respiração traqueal. Então, é o que está acontecendo com o nosso cantor Cristiano Neves. Ele está passando por esse processo. Para que serve a trasquiotomia? É uma ventilação mecânica que leva ar para os pulmões. Então, tem gente aí que está falando coisas que não têm nada a ver com a trasquiotomia. Então, é uma ventilação mecânica, essas canulas, que são os caninhos que são colocados. De acordo com a reação evolutiva do paciente, esses caninhos são diminuídos aqui. É feito uma perfuração no pescoço aqui. E esses caninhos, eles vão diminuindo de acordo com a reação do paciente. Se o Cristiano Neves estiver conseguindo respirar sem a presença dessas canolas, as canolas são pequenos canos, vai diminuindo. Tira um, coloca outro menor. E assim por diante. Até que chega o momento que o médico fala, não, não precisa mais porque ele já vai respirar sozinho. É o que a gente está esperando há tempo. Esse processo, segundo o médico que eu conversei, o doutor Medina, José Nildo, esse processo pode demorar até 30 dias. Depende muito da complicação do pulmão do paciente. Então, esse processo de ventilação mecânica, que é a trasquiotomia, pode demorar até 30 dias. Por que eu estou falando isso? É porque eu estou ouvindo tanta barbaridade, né? Tanta, é, ah, é, alimento, alimento não entra por aqui. Por esse processo, é só a ventilação. Então, a gente ouve tantas barbaridades que eu resolvi procurar um médico para poder falar. Eu já sabia que era um processo de ventilação mecânica. Mas, é importante a gente estar aqui comunicando aos nossos queridos amigos seguidores, né? Como é que funciona esse processo, né? Da ventilação mecânica. São caninhos, chamados canolas, né? Que os médicos falam. A linguagem dos médicos, técnicas, né? São canolas. Começa com um caninho mais grosso, depois vai diminuindo, até que o paciente volte a respirar normalmente por si mesmo, né? Então, essa perfuração, ela vai cicatrizando até que não precisa mais ser utilizada. E aí, o nosso cantor Cristiano Neves está respondendo bem a esse processo da ventilação mecânica? Ele está evoluindo? Sim, ele está evoluindo. Ele está melhorando. E esse processo é feito para que ele possa respirar melhor, porque o ar vai jogar diretamente nos pulmões e a medicação fará mais efeito, né? Era isso que eu queria falar. Porque a gente ouve muitas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, né? A gente percebe aí, não é preconceito linguístico, mas a gente tenta ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir canais que falam do Cristiano Neves, mas eu vejo uma certa dificuldade das pessoas explicarem esse processo. Então, quando acontece isso, meus colegas youtubers, procure um médico, né? Procure um médico que ele vai te explicar todo o processo, como é que funciona, para a gente não ficar falando besteira aqui, né? Deus me livre. Longe disso. Então, olha, eu vou aqui pedir licença para o CS Notícias, né? Que é o Cristiano Santos, né? O charado nosso Cristiano Neves, que ouviu o Orlando, o irmão do Cristiano Neves. Eu não tenho acesso a este áudio, mas eu converso muito com o Newton Gomes. Mas eu vou pedir licença e vou dar os créditos também, que pode, né? A gente pode dar os créditos aqui para o CS Notícias para usar, né, um áudio aí do Orlando, que é o irmão, né, do Cristiano Neves, falando como é que está aí os fakes, né? Outro dia até o CS Notícias, né, que é o Cristiano Santos falou para mim que a gente tem que começar a alertar as pessoas, ligar para a irmã do Orlando para perguntar se o Cristiano tinha falecido ou afirmou que o Cristiano tinha falecido. Então, é triste saber uma coisa dessa. Pessoas ter coragem. Eu sei, pode ser fã. Você tem que ter certeza. Cristiano, não, não, longe disso. Não vou nem usar essa expressão. Ele está se recuperando e recuperando muito bem. Então, muito obrigado ao CS Notícias, que é o Cristiano Santos. Ele está sempre gravando, né, com o Orlando. Vamos ouvir o áudio. É, senhor, eu acabei recebido a notícia dele. Ele está bem, tá? Ele fica um pouco agitado por causa da crastotomia, né? Vamos... Aquela coisa que ele fez conseguir lá, né? Um nome meio estranho. Mas ele está bem, viu? Graças a Deus, a doutora falou que eles já estão trabalhando já para logo ele ir para o quarto dele. Né? Então, graças a Deus. O povo, tem muitas pessoas que são... Eles inventam as histórias. Lá na Bahia, minha irmã está acabando de falar aqui para mim que alguém lá já estava perguntando para ela se ele morreu, sabe? São pessoas negativas, pessoas mal informadas, sabe? Que acabam de ficar falando essas coisas e depois... Escutam, talvez, o que não quer escutar, porque... São mentiras, são notícias falsas, mentirosas. Estava conversando com minha irmã ali agora, lá na Bahia, né? E ela estava falando isso para mim. Eu falei, não dá atenção não, Lia. Chama a atenção da pessoa que falou isso. Pergunta quem foi que falou isso. Procura eles... Eles procuram a informação verdadeira. Entendeu? Mas tem pessoas muito mal nesse mundo, viu? Mas é isso aí. Ainda bem, graças a Deus. Tem muitas pessoas boas, assim como você, né? Você corre atrás da fonte verdadeira. E é isso mesmo, tá? Ele está bem, viu? Graças a Deus. Ele está bem. Se Deus quiser, logo ele sai lá. Ou ele vai lá para o quarto dele. Entendeu? É porque esse tratamento aí, eu entendo que você deve saber também, né? Que é muito demorado, né? Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, tá? Ele, logo ele está no quarto dele lá, tá? Como a médica falou hoje, tá? Para a gente, tá bom? Por hoje, era isso mesmo que eu queria passar para você. Uma vez, eu quero aqui agradecer ao CS Notícias, né? O Cristiano Santos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu parceiro. Gente, vamos continuar na fé. Que este guerreiro vai voltar para a gente, né? Eu vi até o Clériton Divulgações, colocou um banner bacana. Volta, guerreiro. Vamos usar essa expressão. Vamos na fé, que tudo vai dar certo. Volta, guerreiro. Um grande abraço. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele adquire aqui no nosso canal também, JNTV.